A laguna aí, eu vou tentar filmar os passos drabos ali, acho que tem uns quatro ali. Lá no canto lá tem três. Boa! Três patas, dois marrequinhos. Outra pata aí, ó. Quatro patas. Quase o cara esperar eles aqui, ó. Parece que tiver coragem, eu vou vir esperar eles. Os jacu ali já estão... ... 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